Olá, meus amores! Eu me chamo Tia Liliane e trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto com a turma do Pré-2. E hoje a nossa aula é de ciências. Vamos lá? Hoje a Tia Liliane vai falar sobre os alimentos naturais e alimentos industrializados. Os alimentos naturais são aqueles que não passam pela fábrica. Você já pode vender a natureza diretamente para nossa mesa. Claro, nós temos que lavar, não é mesmo? Mas fora isso, não precisa de muita coisa, não precisa passar pelo processo na indústria. Alguns alimentos precisam ser cozidos, embora naturais. Ali a Tia separou alguns legumes, frutas, cereais, algumas carnes. Ali a carne de peixe e a carne de frango. E tem a carne bovina, que é do boi também. Tudo isso são alimentos naturais. O leite, não é mesmo? E aí temos agora os alimentos industrializados. Tem até alguns alimentos naturais que vão para a indústria e lá eles são modificados. A Tia separou o refrigerante, tá vendo? O chocolate, o biscoito. Tem vários tipos de biscoito, de doces. tudo isso. Tudo isso é feito nas fábricas, não é mesmo? Então, olha, qual é a diferença? Alimentos naturais, eles vêm da natureza, não são modificados. E alimentos industrializados, são os alimentos fabricados nas industriais. Agora, a Tia separou o exercício de fixação. Mas, antes de começarmos a fazer a fixação do conteúdo, nós temos o quê? Isso mesmo. Pegando aí o telhadinho de vocês, a plaquinha com o nome completo e copiando na pauta de caligrafia. Quero ver todo mundo caprichando, hein? E vou falar uma coisa para vocês. A mamãe tem trazido os trabalhinhos que vocês fazem em casa, certo? Eu tô vendo que tem gente que tá caprichando. A letrinha está linda. A Tia está adorando. Tô gostando de ver, hein? Continuem assim. Agora, embaixo, a Tia colocou assim, ó. Alimentos naturais e industrializados. Cole a figura de um alimento natural. Então, vocês vão escolher uma figura de um alimento natural, que vem da natureza. E vão colar aí nessa parte de cima. Embaixo, vocês vão escolher uma figura de um alimento industrializado, que foi modificado ou que foi feito na indústria. Combinado? Isso aí. Vamos à segunda folhinha. Na segunda folhinha, a Tia colocou assim. Faça o que se pede. Marque X nos produtos industrializados. E circule os alimentos naturais. Vamos lá? Ó, industrializados primeiro, hein? Nós temos o biscoito. Marquem o X. Nós temos o sorvete. Nós temos o hambúrguer. Nós temos aí os doces. Nós temos a Coca-Cola. E nós temos o macarrão. Agora, vamos aos produtos. Olha, o que a tia não marcou o X, vocês vão circular. Que são os produtos naturais. Nós temos aí, ó. A maçã, a cana de açúcar, a tapioca, o pão, o brócolis, a carne. Tá bom? Agora, vamos à página do livro. No livro de Natureza e Sociedade, páginas 28 e 29. Podemos cultivar flores e temperos em casa. Marque com o X os materiais necessários para cultivar as plantas em casa. Depois, pinte todos eles. Então, vocês vão marcar o X na semente, no rastelo, vamos lá, no regador e no vaso de planta. Na página 29 está assim. Estes animais costumam ser criados no campo ou na cidade. Aí tem um porquinho, o cavalinho, a vaca, um carneiro, o galo, a galinha e os pintinhos. A tia tinha explicado lá no início do vídeo, hein? Esses animais são do campo ou da cidade? Muito bem, quem falou, campo. Marque um X aí, onde está escrito no campo. Agora, eu quero que vocês façam um desenho de onde vivem, do lugar, da paisagem, aonde vivem esses animais. Combinado? Isso aí. Fazendo o desenho bem caprichado, hein? E assim termina a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Um super beijo e até, crianças! Beijo! Tchau! Tchau! Obrigado.